Moisés tem só 15 anos de idade e veio até o feirão do emprego em busca de uma vaga no programa Menor Aprendiz. Só meu pai que está trabalhando e agora parece que ele vai ser despedido também, aí já tem que correr atrás. Já a Maricélia é administradora e há dois meses está fora do mercado de trabalho. Aos 41 anos, ela busca uma nova oportunidade. Saiu do feirão de empregos com uma carta de encaminhamento nas mãos. Eu sou administradora de empresas e eu estava trabalhando em uma gerência na área de alimentação. E voltei novamente para ficar em busca de oportunidade e estou aqui buscando uma oportunidade na área de nível superior. Esperançosa? Com certeza, estou aqui, vim até de chapéus caso o sol esquentar e for preciso, estou preparada e disposta. O feirão de empregos começou na última segunda-feira e vai até a próxima sexta-feira. Os atendimentos são realizados das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Cerca de 70 empresas participam do evento realizado pelo governo do estado na Praça Cívica, no centro de Goiânia. Segundo a Secretaria da Retomada, cerca de 3 mil pessoas estão sendo atendidas por dia aqui no feirão do emprego. Nos dois primeiros dias do evento, 1.200 já receberam uma carta de encaminhamento e mais de 300 foram contratadas. Ao todo, são 10 mil vagas disponíveis. É a compreensão da necessidade da população, o estado de vulnerabilidade dela, saber que temos que concentrar todo esse trabalho, a qualificação, o documento que está faltando, a entrevista. E ele poder fazer a entrevista no local, então às vezes um trabalhador que com duas passagens ele vem, ele resolve tudo isso numa passagem e volta para a sua casa. Então a gente tem que entender que a pessoa às vezes sai aqui com quatro cartas de encaminhamento e ela não tem o vale de transporte para ir nessas entrevistas. Então é entender a vulnerabilidade da pessoa e concentrar tudo aqui para facilitar e a gente preencher essas vagas. Além das vagas de emprego, também estão sendo ofertados serviços, como a emissão de documentos e dezenas de cursos gratuitos. A Ana Gabrieli procurou o stand da Escola do Futuro para se inscrever em um curso na área de tecnologia. O governador Ronaldo Caiado esteve no feirão nesta quarta-feira ao lado de um dos convidados, o comediante Jacques Vanier. Caiado falou com o público e a entrevista à imprensa ressaltou a importância do feirão de empregos, aliado à entrega de cerca de 10 mil cartões sociais, dos programas Mães de Goiás e Dignidade, além do aluguel social. Tudo isso, gente, é uma política que tem mostrado o que é importante, não é a distribuição dos cartões. O resultado maior é o que nós estamos construindo. Crianças terão aptas ao estudo amanhã, preparadas para ele. Nós estamos dando condições para que essas pessoas se profissionalizem. E amanhã, e nós já estamos, modéstia à parte, já comemorando aquelas pessoas que já são hoje, está certo, emancipadas do ponto de vista social, que já têm um emprego em decorrência da política social que nós fizemos. E amanhã, e amanhã, e amanhã. E amanhã. E amanhã. E amanhã. A CIDADE NO BRASIL